Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Esperamos que vocês gostem desse episódio que, sabe, fizemos com muito carinho Em relação ao link pra vocês fazerem a doação que está todo mundo pedindo aí Estamos correndo atrás do negócio do Paypal Porque esses dias está tendo muita tempestade de que a gente não está conseguindo conseguir o código com o banco Sim, eu tenho que ligar o banco e eu não posso fazer isso agora, eu não consigo E meu celular não está funcionando porque você também tem que saber Ok? Sobre o Patreon, a gente vai fazer também Só que tem que ser uma coisa bem planejada com coisas pra vocês também Nós estamos correndo atrás de tudo isso E o primeiro de tudo vai ser o Paypal, tá bom? Mas a gente vai fazer já pro próximo resumo E lembrando, tem vídeo quinta-feira também Fiquem ligados, tá bom? Mais uma coisa Não se esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Os links estão... Na descrição Inscreva também nos nossos parceiros Tá o link na descrição Nossa página parceira também, o Bom Orda Net E também o blog Tem nos divulgado que é o Overdose Music Entertainment Muito obrigado por esse apoio que vocês estão dando pra gente Muito obrigado mesmo E não se esqueçam de deixar aquele like Favorita, comenta, se inscreve no canal E compartilhem, hein? Tá legal, moleque? Se não Mas você já sabe, né? Meta pipoca E fiquem com o vídeo Bracoleta Eu odeio Bracoleta Vamos comer? Oh, meu Deus Gente, eu tenho água na boca É uma sobra que quando a gente saiu com a galera lá do Gordinhos Eles trouxeram pra gente Que eles tinham comido um lugar lá que eu não lembro o nome Qual foi? Famous Day E eles falaram que foi tanta comida que eu tenho comido E eles deram pra gente provar que a gente não comeu lá E nós vamos comer isso E também É, tô ligado Olha o que tem ali Quarta Obrigado ao Gordinhos do EUA, Estados Unidos da América Muito obrigado O link do canal deles tá aí na descrição Muito obrigado de coração Faz meses, desde Portugal Desde Portugal que a gente não toma E ela tomou sol também no Brasil Eu também E agora a gente vai almoçar e tomar Guaraná Que a gente volta Já tô gravando, querida Já tô gravando, querida Não é aquele Guaraná Brasil que a gente comprou E agora a gente vai almoçar e tomar Guaraná Olha o Guaraná Olha o Guaraná Obrigado, Débora e André do Gordinhos dos Estados Unidos Vocês fizeram, vocês fizeram ela muito feliz E eu também Agora bora comer E se for bom Nós vamos lá Fazer um vídeo Se a mãe dela quiser Ok? Ok? Chega Chega Estamos indo lá na terapia da Abby Como toda quinta ela tem que ir Às vezes às seis, às vezes às sete Lá não posso gravar Eu não entro com ela Tá bom? Ela entra no edifício Mas ela não entra na sala Mas por conta também de ontem, anteontem A gente mal correria com o casal dos gordinhos lá Eu quase não editei os vídeos Então eu tô levando o iPad comigo O fone tão chique Com uma boquinha de licença Não tá aí Tá no meu bolso, querida Você ia mostrar pra mim? Mas eu mostro pra eles lá depois E eu vou ter que editar lá com o fone Porque ela fica uma hora lá dentro Então eu vou aproveitar esse tempo E editar lá Mas amanhã o vídeo vai estar postado Lá vai Mas nem que eu fique até às onze da manhã acordado Tá bom? É isso Galera, a gente veio aqui rapidinho na Dólar General Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar E sério Teve um rapaz que comentou lá na nossa página Sobre como é que é a questão de pessoas que usam os cadeirantes aqui, né? Sim, amor Qualquer pessoa coma alguma incapacidade Mesmo se elas continuem a andar Uma pessoa com uma incapacidade Então, aqui, ó Tem uma placa Com vagas Para as pessoas usarem E não é igual ao Brasil Se você coloca algo aqui Seu carro desaparece Sim, você vai Ter problemas com os policiais Sim, com certeza Desculpa Eu chutei o pé dela sem querer Desculpa Ah, você tem que ter a plaquinha, ó Aqui, ó Aqui, ó Viu? Não é nosso carro, gente Não é nosso carro E tem as rampas, tá vendo? Qualquer lugar você tem acesso Amém Sim, porque no Brasil, viu, Abby? No Brasil, não tem A pessoa tem que ter alguém pra puxar a cadeira de rodas, entende? É sério Então, eles não fazem isso no Brasil Não tem isso, às vezes, no Brasil É É necessário E é isso, gente Aqui é a lei Se não tem a loja, fecha Ou, sei lá Ou você vai ter que pagar Pro governo E você vai sofrer muito Você tem que... Bom, provavelmente só voltamos amanhã Não vou mostrar aqui no Dollar Journal Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Porque eu acho que amanhã a gente vai fazer coisa Sábado vai fazer coisa Domingo vai fazer coisa, ok? E aí, galerinha Oi, gente Oi, gente A gente tá saindo pra comer em algum lugarzinho Depois eu vou, talvez, cortar essa cabeleira Olha isso Olha a tua mãe do bicho Já era, não dá pra fazer mais chuquinhas Olha isso, gente Tá louco E depois, não sei Eu acho que eu vou ver se alguém aqui Dá pra ir ver se a gente acha alguma coisa lá pra fazer o desafio de casal Mas primeiro eu tenho que comprar algumas coisas de loqueagem Tem que comprar um negócio pra fazer minhas unhas Vai sonhando Eu tenho que comprar um monte de coisa Eu vou fazer unhas lindas Isso, né? Como você consegue não ficar animado por causa disso? Unhas lindas, gente! Bom, galera Estamos aqui na Pizza Hut A gente nunca veio, né? Nunca viemos aqui Eu amo dois anos atrás Mas eu gosto da pizza aqui Eu realmente gosto Eles mudaram algumas coisas daqui Desde a última vez Em que eu vim Então pode ser que a pizza muda um pouquinho Eu não sei A gente pediu uma só de carne Só que sem peperônio Porque eu não gosto Mas tem vários tipos de carne E a outra só de queijo Só que a gente tirou o molho Que ela é alérgica E são duas largas, né? Grande, bem grande Quanto que vai sair tudo isso, tu acha? Bom, a gente mostra Depois A gente mostra Eu pedi Dr. Pepper Ela também E a mãe dela água Você gosta de pizza? Pizza! Quantas pizzas a gente pediu hoje? Quantas? Quantas? Fale aí pra galera Não é pizza Ah! Duas pizzas Mas que sabor? Quais são os sabores das pizzas? Beats lovers and cheese Ok, quantos pedaços tem cada uma? Não sei Nós vamos comer agora Só explica pra eles quais são os sabores Ok A primeira que apareceu aí no vídeo é qual? Ah, isso é amadores de carne Ou seja Um trilhão de carnes Sim E menos a peperoni Porque eu não gosto muito Sim E o Gordon tem o cheiro de carne E o Gordon tem o cheiro de carne E a segunda pizza É só queijo Com o Gordon tem alho E queijo, eu acho Chega de papo Vamos comer Tá ligado? Tá ligado? É Hello 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 Daniel Daniel Ainda sobrou Tá vendo? Vou comer mais um pedacinho Sobrou ainda Quanto foi o total? As duas pizzas Dois refrigerantes Uma água que é de graça Quanto deu tudo aí, Abigail? Umas prédios Sim, a gorjeta Deu 24 dólares e 92 centavos Então Mais ou menos 35 dólares Eu acertei Mas com a gorjeta deu quanto? 38 dólares e 42 centavos Mostra aí pra eles Aqui, tá vendo? As taxas 3,50 ali E embaixo o valor Tá? É isso Ainda sobrou Vamos comer em casa mais tarde E aí, galera Gostaram? Tava na hora, gente Tava muito calor aqui Aquele cabelo já tava Óbvio, né, querida? Pra você lavar o cabelo Tem que pagar mais Só pra informar vocês Lá não pode gravar Até pode Mas às vezes as mulheres Não gostam de ficar aparecendo no vídeo A gente pagou 13 dólares O meu corte E 2 dólares de caixinha pra ela E finalmente Mãe Que você tá assistindo Achei alguém que corta mais ou menos igual É, mais ou menos igual Lá quando eu cortei em Portugal no Brasil E agora a gente anotou o nome dela Eu posso cortar sempre com a mesma mulher Então, sem problemas Normalmente você tem que cortar com a mesma pessoa Cada vez outra pessoa Mas nós combinamos que nós vamos pedir pra ela Cada vez Porque é melhor Porque é melhor Porque tipo Eu tenho medo de cortar com as pessoas E cagarem o cabelo Sei lá Sim, já aconteceu uma vez Você fica muito triste Eu não gosto Mas hoje Achamos a Unha Maravilhosa Só pra informar O lugar que a gente cortou Isso se chama Great Clips É isso? Aham Que é bem normal as pessoas cortarem o cabelo Ali naquele lugar Tem uma cabeça É mais barato que nos outros, né? Aham Tem uma cabeça Eu sei que tipo Antigamente eu subi Cabelo Cabelo E mais cabelo E correr Tem uma cabeça Sim, agora eu não sei onde a gente vai Mas provavelmente a gente tá indo aonde? No Walmart, é isso? Aham Não sei Vai passar pra abastecer E depois vai aonde? Não sei Provavelmente A gente só vai mostrar lá no Walmart Que eu vou comprar as coisas do desafio Que a gente vai fazer amanhã Ou hoje ainda Tá bom? Então Fiquem na guarda Que vai ser santo e nada Bom Chegamos em casa Compramos algumas coisas pra fazer o desafio Esse aqui, ó Que são balas picantes Também compramos o Warheads Wasabi Wasabi Então Nós vamos gravar Voltamos a mais Com mais coisas pra vocês Provavelmente vocês já viram aí o desafio Que está nas segundas-feiras Quem não sabe E é isso Tá preparada, Abigail? Ah, mãe Hã? Eu não sei Eu tô muito animada Sabendo que eu vou ganhar E... Na verdade eu não sei Ah, super o castigo Tá bom, chega É, não precisa mais saber mais nada Coitadinho Não vai perder hoje Bom, galera Ah, são meia-noite agora Meia-noite Quase meia-noite Ah... Infelizmente o que a gente tinha mostrado pra vocês Esse E esse aqui São muito fáceis de se fazer Ah... E a gente vai fazer agora com Quem come mais bolachas Em um minuto Tem 15 pra cada um E quem perder Vai ter que comer wasabi É o jeito A AAB tá se trocando lá No banheiro Tá se arrumando É o jeito Desculpa, gente Queria fazer um boludo mais hardcore, mano E canela Todo mundo tá falando sobre canela E a AAB não pode Porque eu tenho bronquite Ela tem asma Então não tem como Mas desculpa, mas Vamos ver se fica show de bola pra vocês Vocês já devem ter assistido aí É isso Sinto muito, gente Hoje não saímos Não, não saímos, mano Curiosa Você deveria ter uma foto Antes de comer É muito difícil Com minhas longas Aquelas unhas, gente Aquelas unhas Postiças A gente almoçou aqui hoje Porco de chaves É isso Mashed potatoes and salad Quer dizer Porco frito Sim Com purê de batata E salada, gente E Guaraná Ainda estamos curtindo Guaraná Aproveitando Guaraná Que nossos amigos A gente tá tipo Hoje a gente tomou Cada uma latinha Mas tem dia que a gente toma Uma pros dois Pra dar pra tomar mais dias E só pra deixar claro Não é que minha mãe Não é que nós não deixamos minha mãe beber Em que ela não quer Ela não gosta É, ela não gostou A maioria dos americanos que bebe em Guaraná Não gostam Elas acham nojento São loucos Mas eu Eu adoro Eu sou louca Por Guaraná A gente não sabe o que a gente vai fazer hoje Talvez a gente não vai sair mesmo Acho que não Acho que vamos gravar 50 fatos sobre nós Nós 50 fatos sobre nós E depois assistir o filme Alguma coisa Se der pra gravar aí A gente gravando um pedacinho Eu mostro Talvez andar Ocorrer Bom, é isso Quando a gente voltar pra gravar Eu mastro Pra meus céus E aí galera Agora eu tô aqui Fazendo os 50 fatos Os meus né Que a Abby já fez o dela Ela tá Descansando um pouco Tá Ela toma uns remédios lá de Das dores dela Né Nos formos que ela tem Então ela tem que descansar por uma hora Senão a gente não consegue gravar Tá bom E daqui a pouco eu mostro pra vocês A gente ir gravando Ok Fala galera Ontem a gente acabou nem gravando 50 fatos A gente vai gravar hoje Porque a Abby teve Um pouquinho de crise Ok gente Não tem problema Pra falar isso Porque você já sabe O problema que ela tem E eu acabei dormindo Sim Porque a dor do remédio Que é muito muito forte Vou falar um pouquinho Vou falar um pouquinho aqui Sobre o que eu vi no resumo Ontem do Carlinhos Carlinhos é que vai o nosso apoio Já comentei no vídeo dele Cara você é um cara muito gente boa Especialmente por tudo que você fez pra gente Especialmente pelo que você é E vai aqui nosso apoio pra sua mãe também A mamãe troll Força Lute Batalha e por isso Você vai vencer mais essa batalha Você é uma mulher guerreira Sim Nós temos problemas aqui também Mas esse também é um problema totalmente diferente Um problema bem difícil Meu pai já passou por dificuldades também Ele vai ter que operar o coração talvez de novo E eu tenho esses problemas de saúde Eu tenho muitos problemas de saúde É óbvio que são problemas completamente diferentes Ok Nem se compara com o que você está sofrendo Sim Mas olha Maitro Você é uma Você é muito forte Guerreira Você é uma guerreira Uma vencedora Você vai vencer isso também Não é porque você é uma pessoa muito boa Tem um filho maravilhoso Uma família linda Sim Tá bom? Estamos indo Agora Comer aonde? Steak and Shake E lá tem Pra mim Um dos melhores shakes É lá Eu adoro Tem o do Sonic Que é muito bom também Mas esse pra mim é o top E é legal que lá dentro É muito retro Sabe? Você senta Parece que você está naquele filme antigo De... Eu adoro Do Elvis Eu adoro qualquer coisa retro Qualquer coisa Antiga Ou histórica Qualquer coisa do passado Sabe? Chegando lá Onde nós vamos comer Mostraremos o que vamos comer E mostraremos o preço Como sempre Porque vocês adoram comidas Igual esses dois gordos Que falam com vocês E Kalinhos E Mamãe Troll Lutem Vocês são guerreiros Chegamos Chegamos gente Tá lá o lugar Parece retrô Tá vendo? Retô E vamos fazer os pedidos aqui agora Você vai comer o que? Fala aí pra galera Você vai comer o que? O que que você vai comer? O que que você vai comer? Vai comer o que? Bolacha? Chocolate? Ou qualquer coisa Ah ok Ela falou Tá bom Qualquer coisa Ok Finita o seu vídeo E nós vamos pedir aqui algumas coisitas Não sei o que E Toda a comida que tem E tem os melhores shakes aqui gente E é um pouco mais Boeta Isso é diferente Então Como vocês viram Eu pedi um sanduíche de que? Pão de água Com carne e queijo Carne e queijo E outra normal Tipo com bacon, queijo e carne O dela é a mesma coisa que o meu A minha batata eu pedi com ervas e cebolas E queijo E o dela pediu um só que ela não gostou Ela vai pedir pra trocar Eu não gostei Eu vou pedir outro tipo de batata Sim E o que você pediu? Ela pediu Ela veio num lugar de comida de hambúrguer E pediu comida mexicana Ela pediu o que? Tacou Uma salária de caco Sim Ela quer arranjar um Cara do Brasil aí Vai ficar magrinha Daqui a pouco a gente volta com o preço E a Abigail vai trocar a batata dela E eles vão trocar Galera Galera Se liga no tamanho do shake O meu é de sneakers E o da Abby É do que? Vale Mostra aí pra eles Olha isso gente O tamanho Cada um custou 3 dólares e 26 Bom só repetindo o que a gente comeu Eu comi um pão de hambúrguer com pão com alho Esse aqui é um pão de alho Beleza muito bom perdoa O que você vai fazer aqui ou você faz pra mim? Enfim Um pão Aqui vocês viram Que é pão Que é ombro Tem um pão com alho Com moço de alho Hambúrguer Queijo E o outro era Mesma coisa que era Bacon Queijo E carne E a batata veio com Ervas E queijo Parmesão O dela foi a mesma coisa que o meu de alho E a mesma batata Minha sogra pediu uma salada de taco Eu tô falando de não porque caso não depois contar aquela hora E o total foi quanto? Ah e os dois shakes O meu foi de sneakers E o dela foi? Brownie De brownie Então o valor total pro isso tudo deu 27 dólares 27 dólares Com as taxas Com tudo Sem as taxas seria 24 Um pouquinho Tá bom? É isso gente Vocês gostam de um deus preços Gostam de várias coisas Não sei o que a gente vai fazer Provavelmente Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa E gravar os 50 fatos sobre Noice Sobre Noice Noice É Noice E quem quiser Liga pra ela Ela tá aí esperando Um contato Um loiro Ou um ruivo Ou moreno Tem que ser alto Magro e musculoso Né? Sim ou não? Sim Viu? Ela confirmou gente Ok? Tamo aí É só ligar Então gente Mais algumas coisas aqui Que acontecem nos Estados Unidos Minha sogra foi pagar a conta Lá vocês viram que tinha dado 27 dólares Sim Mas porque ela achou gente gentil E pessoas boas Ela deu um desconto Foi pra 23 dólares Ou seja, menos 4 dólares Incrível, né? Sim Agora eu acho que a gente vai ver se tá aberto um shopping aqui Que a amiga foi só quando ela era pequena Eu tenho memórias boas, né? E vamos ver Qual que é desse shopping Se for no testando A gente mostra, tá bom? A gente tá onde? No mercado mundial Mercado mundial Que é o mercado O mercado não É um shopping Que dentro tem esse mercadinho Não Mercado mundial Mas é um mini shopping, ok? É, mais ou menos E dizem que aqui É a parte mais Perigosa Ou Isso é perigosa Tipo Pra eles é como se fosse a favela no Brasil Mais ou menos Mas não tem nada a ver, gente Não Olha, o mercado novinho E Eu já fui em favela, ok? Eu também Mas Eu também Não chega nem aos pés E eu não tenho nada contra quem mora em favela Porque eu tenho muitos amigos que moram em favela Sim, mas esse é o tipo Para mostrar que os Estados Unidos não tem em favela O Brasil tem E aí aqui tinha umas bandeirinhas do Brasil A gente achou que ia ter Guaraná aqui Pra ela, mas Que para o Rio e coração Não tem, gente Para o Guaraná Entra em contato aí, velho Manda o Guaraná pra nós Guaraná, não pode ser Nóis Uma coisa que a amiga falou aqui Que eu não sabia Esse shopping, as coisas estão tudo fechadas, ó Tá vendo? Por quê? Porque antigamente havia muitas gangues Aqui Sim E aí fechou tudo E agora só tem aquele mercadinho Que a gente entrou E uma igreja ortodoxa Na frente De pessoas da onde mesmo que eu falei? Da Etiópia Da Etiópia E, cara Mesmo sendo um lugar Bem perigoso Ou bem pobre Da cidade Isso aqui dá pra fazer um shopping de novo Se eles quisessem Tá tudo inteiro Não tá igual Você entra num shopping no Brasil Tudo Tudo aos pedaços Caindo Aqui não Tá tudo inteiro Olha isso Parece que o bagulho fechou bem Quando eu tava no início Não, não Mas tá inteiro Tá tudo novo Sim Sabe? E... E só tem aquele mercadinho Que a gente entrou E mais nada quase A gente não vai ficar andando muito por aqui Também porque a Aby Não pode andar tanto Sim Mas foi só pra ela ver Como é que era aqui E por causa das gangues Fechou a maioria das lojas Aqui e não tem mais nada Não é? Não é verdade? Não é verdade? As stores estão fechadas Porque as gangues Sim 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 Viu? Eu sei falar em inglês, gente E... É isso Tá bom? Agora daqui a pouco a gente vai pra casa Gravar o quê? Senhorita Tá me ignorando? Tá me ignorando? Tô Qual o teu problema? Eu não falo mais como eu sei A gente vai gravar o quê? Cinquenta fatos sobre nós Nós E depois gravar o início E o fim desse resumo pra vocês Como sempre a gente faz Como sempre a gente faz E é isso Espero que vocês tenham gostado aí desse Né? Uhum Isso é sensacional Chegando em casa a gente conversa Tá bom? Gente querida do meu coração Não é? Ela tá com medo agora Só porque eu falei Gente, era brincadeira Porque ela achou que a gente tava falando sério Sim Ela tá falando que tá bem feliz sozinha Mas você pareceu um cara aí musculoso Né? Né não? Fala pra eles Yes or not? No comment Bom, chegando em casa a gente conversa Tamo junto, moleque Cants Né não, Adriano? Do Nada Sério TV Tamo junto, moleque Cants Bom, galera Vai ficando mais um vídeo por aqui Já chegamos Já gravamos os 50 fatos sobre nós Sai quinta-feira Como eu disse no começo do vídeo Cheguem lá Assistam Também estamos fazendo vídeos as segundas-feiras Com o quadro Desafio de Casal Né? Isso é ontem Muito divertido E agora a gente vai tentar começar a fazer tags também As quintas-feiras Tamo pensando em jogar algo pra quarta-feira Mas Nós vamos conversar com o nosso amigo editor do iComedCV Se ele pode também nos ajudar pra quarta-feira Né, Eliseu? Nome bonito Não? Não Coitado Bom, galera Cliquem aqui no canal Mais do que nosso parceiro Nosso amigo do Henrique Do RosigTV Ele faz dele vlog Faz tag com a sua namorada Ele faz às vezes gameplays Vai responder comentários também Que ele tá pensando em fazer um quadro lá De responder os inscritos, eu acho E ele mora em São Paulo, se eu não me engano Cliquem aqui Por favor, de coração Ajudem ele Ele tinha um canal de quase 300 inscritos Começou do zero Ele tá quase chegando aos 100 inscritos agora Mas dão um apoio lá pra ele Dão um apoio Vão lá Deixa ele feliz lá Com quantos inscritos vocês conseguiram chegar lá pra ele Tá bom? Ele é mais do que um amigo pra gente É mais do que um parceiro pra gente É um amigo nosso Tá bom? E eu vou continuar Vou divulgar todos os meus parceiros Por vídeo agora Que eu prometi pra eles Que quando eu estivesse bem Eu ia divulgar eles Tá bom? Então, por favor Se inscrevam lá E dão aquele Ajuda marota E agora, salves e abraços para... Giovanni Carvalho Giovanni Carvalho, Salvador, Bahia Diogo Dourado, Montes Claros, Minas Gerais Ricardo Barreto Danilo Barbosa, de Goiânia, Goiás Rodrigo Fonseca e Dileia, de Sumaré, São Paulo Enzo Mazaro, de Santos, São Paulo Kevin e Laís Alquino Pedro Augusto Anselmo, de Goiânia, Goiás Cleiton Silva, de Apucarana, Paraná Tiago Roisman, de Jacareí, São Paulo Lupa Branches, Manaus A mãe da Sabrina pediu um salve Para sua filha Sabrina, de Santos, São Paulo Fábio Pires, de Florianópolis, Santa Catarina Paulo Piedade, de Santa Rita, do Sapucaí César Augusto Fraga, de Alcântara Silva De Vila Velha, Espírito Santo Luan Monteiro, de São Paulo Renan Martins, de Santos, São Paulo Tiago Oliveira, de Santana, de Parnaíba, São Paulo Joca Ferreira, da terra da minha mãe Lisboa, Portugal Por último, Ronaldo Teixeira Bom gente, é isso Vamos continuar anotando o que vocês estão mandando Quem já mandou, não manda mais, por favor Porque a gente está com uma lista gigante Gigante mesmo E sempre no final, quando der, a gente vai mandar Vai chegar uma hora que não dá para mandar mais, ok? Fui! 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 Fui!